Tô aqui me atualizando de tudo o que rolou essa semana com a bancada do PT na Câmara. Dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e tem uma reportagem completa em nosso site falando sobre o papel do parlamento sobre a crise climática. A Comissão da Mulher recebeu a ministra Cida Gonçalves e a deputada Ana Pimentel destacou a luta contra a violência de gênero. E a bancada do PT se manifestou em repúdio à violência política no parlamento. Violência política é atentado à democracia. Crise climática, o papel do parlamento para reverter as causas e avançar na transformação ecológica. Sancionado o projeto da deputada Glaise Hoffman que ampara a agricultor afetado por desastres naturais. Proteger os biomas e combater as mudanças climáticas são missões urgentes, diz Nilton Tato. Ana Pimentel, presidenta da Comissão dos Direitos das Mulheres, destaca a luta contra a violência de gênero em audiência com a ministra Cida Gonçalves. Com o apoio do PT, Câmara aprova regras para a securitização da dívida ativa da União, dos estados e municípios. Deputado Reginaldo Lopes defende o fortalecimento da cadeia produtiva de leite. Plano de promoção dos direitos das pessoas com deficiência trará mais cidadania e dignidade, afirma Silvia Almeida. Bancada do PT repudia violência política no parlamento. Violência política atenta contra a democracia. A bancada do PT na Câmara repudia violência política do parlamento. Política não se faz com violência. Política é feita com democracia. Política é feita com democracia.